Vamos começar aqui mais um Jibizinho do Eliminado, dessa vez a história dos quadrinhos da Coreia do Sul, ou os Man-Wa. Bem, a gente pode puxar aqui no século XVIII, publicou um livro chamado Yildo, que basicamente parecia muito com o que era publicado no Japão na época do Kyo-e. E assim, as fotos que eu vi eram algo meio bucólico, eram paisagens e paisagens e paisagens. Eram divididos em quadros, assim, né? Quatro quadros, né? Aí às vezes aparecia algum personagem, algum carinha, tinha um carimbinho assim, mas nada muito significativo. Eu coloco aqui esse exemplo mais do que dá pra puxar como influência, de certa forma, dessa produção pro que viesse tornar o quadrinho coreano hoje, né? Aí temos em 1909, um cara chamado Lee Dong-yon, ele faz um desenho, que é um carinha de cartola, né? Olhando pra cima, e parece que ele tá cuspindo, né? Ele tipo cospe. Só que no final da trajetória da saliva, vem textos, né? Então ao invés de ser só e somente no cuspida ou algo do tipo, é um balão de fala, de certa forma, né? De certa forma não, é um balão de fala. Porque a gente vê toda a estrutura da fala, só que é engraçado, porque acho que tem uma piada, tem um jogo, porque o carinha tá com a cabeça arqueada, ele tá com um biquinho assim, como se estivesse cuspindo, né? E sai quatro cuspes, podemos dizer assim, e em cada um tem um texto. Doido demais! Ele também tem uma historinha curta, né? De quatro quadros de um carinha que é responsável por carregar dejetos, aí acontece, tipo, ele derruba, acontecem coisas assim, vira uma confusão, uma baderna, baderna só, né? E aí o Lee era um cara focado no humor, né? E as produções que ele fazia eram publicadas em jornais, né? Porque naquela época ainda não tinha o advento, a cultura das revistas, né? Então basicamente tudo que ele fazia era voltado pra publicações impressas em jornais, periódicos e coisas do tipo. E aí, né, esse tipo de formato dos quatro casos foi bastante popular na Coreia do Sul, até o advento da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o Japão, na sua sanha extremamente imperialista naquele período, invade a Coreia do Sul e força, né? Começa a colocar os valores culturais japoneses à força no território da Coreia do Sul, né? E com isso causa uma diminuição muito grande na produção, né? E os japoneses começam a enfiar mangá, né? Quadrinhos japoneses dentro do país, né? Então vira uma coisa de louco bastante. E aí, mas serviu também como esse quadrinho japonês serviu de influência pra produção vindoura, né? Dos man-wa, né? Então apesar de ser muito escroto o jeito, né? Que o Japão invade a Coreia do Sul e causa aquelas diversas desgraças que se sabe, se não sabe, dá um Google aí. Porque assim, os japoneses fizeram o inferno com os coreanos. Então é um negócio, assim, bem pesado. Há uma mágoa gigantesca até hoje, né? E assim, extremamente justificável porque o Japão nunca se desculpou sobre as merdas que fizeram nesse período, né? Então, com a invasão japonesa no território coreano, né? Eles jogam bastante quadrinho, né? O formato já japonês, né? Nessa época o quadrinho japonês já estava desenvolvido, de certa forma, né? Então já tinham produções bastante competentes, né? E esse tipo de material entra na Coreia do Sul. Tanto que o termo man-wa, né? Usado na Coreia do Sul vem do mangá japonês que vem do mangá no chinês, né? Então, a origem de ambas as palavras, o man-wa quanto o mangá, vem da mesma que é chinesa, né? No mangá. E em 48 surge a revista Man-wa Haenjin de Kim Yong-hwan. Esse cara, ele foi bastante importante, eu devia falar agora sobre ele. É importante por quê, né? Em 48 já tinha a liberação, os japoneses liberam, né? Eles perdem, né? A guerra de uma forma bastante trágica. É liberado, e esse cara, né? O Yong-hwan, ele tem a ideia de fazer uma revista com conteúdo humorístico, né? Até porque era algo comum, né? Tinha já sido feito antes na Coreia do Sul, e agora com a liberação não tinha mais esse advento da censura e coisa do tipo. Ele põe a cara tapa, né? É que ele lança, aí já cancelaram a primeira edição, porque os próprios coreanos não gostaram da capa. Eles falaram assim... Deixa pra lá, deixa pra lá. E também nesse período aí, no final da década de 40, tava começando a escalar uma crise na Coreia, que iria desembocar na Guerra da Coreia, e consequentemente a divisão da Coreia, né? Território coreano e Coreia do Sul e do Norte. Então nos anos 50, mais um baque cabulosíssimo na cidade coreana, né? Que é justamente uma guerra de proporções, assim, enormes, né? Um negócio bem, 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 bem sério. E aí os quadrinhos coreanos levam mais um baque. Então, desgraça pouca é bobagem, né? Já não bastava o domínio japonês durante a Segunda Guerra. Agora, cinco anos depois, acontece a Guerra da Coreia, né? A Guerra das Coreias, e aí vira um negócio de louco. É até bizarro saber o mercado coreano hoje, né? Basado em todos os antecedentes que passaram pelo país, né? E justamente a diminuição da produção de quadrinhos, né? E por conta da guerra, algo similar com o que acontece no Japão, né? Rola na Coreia do Sul, que é justamente os locais feitos para leituras de quadrinhos, né? Que eles chamam lá de Manhuaban. Então, os Manhuaban surgiram, né? Hoje em dia também tem os Manhuaban e os Mangá Café, né? Que são coisas muito parecidas, mas tem funções diferentes. O Manhuaban você lê o quadrinho, né? Tudo mais, dá até para dormir. Tem os Manhuaban coreanos, tem barracas lá dentro, é muito doido o negócio. E os Mangás Café você come, você faz alguma coisinha ali. Não é algo tão parecido com biblioteca, né? Mas, enfim. E aí surge essa cultura, né? Justamente por causa do preço das coisas de produção. Era alto, né? Estava tendo uma guerra. Não dá para ter esse rolê, assim. A galera vai focar em outras coisas, né, bicho? Justo. Mas a função, né? O surgimento dos Manhuaban foi muito importante para esse fomento de leitura. Justamente nesse período que estava todo mundo de cabeça cheia. Porque era um momento de desgraça, né? Então o quadrinho servia como uma ótima forma de dar aquela distraída, aquela espairecida. Nem que seja por um breve momento de tempo. Mas ainda assim foi importante para dar aquela distraída na cabeça da galera que já estava assim, né? Que, né? Várias e várias coisas sequenciais. Uma pior que a outra acontecendo. E está falando do mundo. Meu Deus do céu. Que inferno. Então, vocês lembram do Kim Jong-Hwan e a importância dele e tudo mais? Então, durante a Guerra das Coreias, ele cria uma série no personagem chamado Soldado Todori. Que era o personagem que exaltava os valores sul-coreanos na guerra. Então, era um quadrinho propagandistas ufanizando o povo sul-coreano. A cultura sul-coreana, né? Isso aí também contribuiu, né? Para aumentar ainda mais a popularidade dele, né? Então, é um quadrinho bem parecido. Vou pegar a capa do Todori. Com uma capa de quadrinhos que eram publicados normalmente no Japão. A estrutura de capas são bem parecidas, né? Então, mais um título, né? Mais um ponto de importância desse autor dentro da história dos quadrinhos coreanos, né? Dos man-was. Em 1953, acontece o fim da Guerra das Coreias e a produção de quadrinhos volta, né? Vai tateando, vai tateando e volta. Lembra que ainda se publicava, ainda se lançava muita coisa japonesa ali, né? Os mangás japoneses ainda eram vendidos no país. Mas o governo sul-coreano era bastante repressor, né? E aí, na década de 60, eles proíbem. Eles botam uma lei proibindo qualquer tipo de publicação japonesa. Então, mangá, tchau. Não se publica mais mangá aqui. Ponto. E acabou. Muito também vindo daquela mágoa por conta dos japoneses na Segunda Guerra. Então, tava tudo acontecendo. Então, tudo que era japonês foi proibido. Então, impressos japoneses, nada disso vai entrar aqui na Coreia do Sul. E por conta dessa proibição, né? De material estrangeiro, principalmente japonês, os artistas locais da Coreia dão o estalo e falam, Ok, esse território é nosso. Então, vamos começar a produzir. Então, a partir da década de 60, acontece aquela evolução gigantesca do quadrinho sul-coreano com bastante coisa feita. Sério. É muita coisa. Inclusive, surgem, né? Erroneamente falando aqui, o Osamu Tezuka coreano, né? Porque não faz sentido categorizar. Mas surge um quadrinista, nesse período, que ele vai revolucionar o mercado de quadrinhos sul-coreano. Ele lança uma personagem, uma personagem braçuda, que dá muita porrada na galera. E começa a ter os quadrinhos de aventura com a união do Fantástico, né? Então, nas aventuras dessa menininha, ela encontra o cara pernudo, que tem um chute muito forte. O cara que consegue pular muito alto. Tudo isso numa visão... Lembra muito Dragon Ball. Começo de Dragon Ball. É bem parecido com esse mangá. Eu vou falar dele logo mais. Que, no caso, é esse quadrinho aqui, ó. Eu vou chamar ela carinhosamente de menina braçuda, porque eu não vou me ousar falar este nome em coreano. Mas foi criado pelo Kim Won-bin no final da década de 50, 58, e foi um fenômeno. Isso aqui... Por que isso aqui, até hoje, não chegou no Brasil? É um mistério. Porque, assim, é uma história muito massa. Eu queria encontrar aqui a folha certa, mas, tipo assim, ela é uma criança braçuda, aí tem um cara pernudo que pula. E, assim... Eu vou pegar fotos melhores, mas tô mostrando só porque, né? Olha aí. É um traço muito legal, aventura. É algo muito foda. E ninguém fala disso. É bizarro, porque aqui no Brasil, só se publica quadrinho coreano que trata de desgraça. É impressionante. Parece que eles encontraram um filão vamos mamar na teta da desgraça. E eles ficam... Não que sejam histórias ruins, de forma alguma. Pipoca e Nankin, né? Trouxe grama, um de vida aqui em Sungendrikim, que é extremamente pesado sobre as mulheres que eram usadas por soldados japoneses como um objeto sexual, cara. Então elas eram abusadas de diversas formas, as mais escabrosas possíveis durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra. Outro, acho que a Memória de um Freixo, publicado na Conrad, é de guerra também. Guerra da Coreia. E parece que só tem isso, né? Mas assim, o movimento de quadrinhos aqui no Brasil coreano vem principalmente da Conrad, né? Que publicava um mão-ás bem parecido com os mangás japoneses que a gente vai chegar lá sobre essa evolução. Mas isso aqui, o gibi da menina braçuda, eu vou colocar um nome normal em coreano, né? Pra vocês poderem pesquisar, né? Mas eu não me arrisco de dizer o nome, até porque, né? Vai ficar uma coisa muito feia. E o responsável de criar isso criou outros quadrinhos muito influentes, né? E muito bem quistos, né? Na cultura sul-coreana. Cara, é muito importante. Pra dar um resumo geral, né? Então ele foi muito importante nisso pra trazer essa maturidade pros quadrinhos, né? Vocês veem que é uma produção 100% coreana, né? Que se inspira muito em formatos de quadrinhos famosos, né? publicados no Japão. Então esse cara, assim, foi publicado numa revista sequencial, né? Era tipo, como se fosse um sistema da Jump, né? Era uma revista que tinha várias histórias dentro. Então ele começa a história da menina braçuda. Nessa revista, influenciam vários outros que mais pra frente vão começar a fazer quadrinhos baseados na estética, né? Dele. E também com o que foi de quadrinho japonês, né? Então um novo mercado, uma nova estrutura, uma nova organização artística do quadrinho sul-coreano acontece por conta da criação da menina braçuda, né? Que vai influenciar uma galera a fazer diversos tipos de quadrinhos dos mais diversos temas, um mais inventivo que o outro. Nos anos 90, a proibição, né? Da importação do material japonês e do material estrangeiro cai. Então o quadrinho japonês volta na Coreia mais com um porém. Tudo, exatamente, tudo é traduzido. Lá na Coreia do Sul, eles consomem, acho que, todos os mangás produzidos no Japão chegam lá na Coreia do Sul. Mas o que eles fazem? Eles apagam qualquer registro da língua japonesa dentro do rolê. Então todos os caracteres japoneses, hiragana, katakana, são apagados. Então nem a logo do quadrinho usado em japonês fica em japonês. Sim, tudo, 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 é traduzido. Isso é muito curioso, porque eles consomem muito. Tudo que sai no Japão chega na Coreia do Sul, mas tudo traduzido. Ah, mas no Brasil acontece. Sim, mas no Brasil a gente ainda vê usos dos caracteres originários japoneses, principalmente o uso do hiragana e o katakana nas histórias. Coisa que no quadrinho coreano não acontece. Por exemplo, One Piece. A gente tem One Piece escrito, humanizado, e a gente vê em cima, assim, One Piece, que é a leitura japonesa. Então apaga esse One Piece japonês e coloca em coreano. Basicamente é isso. Tudo, tudo sai em coreano. Aqui é um exemplo para vocês terem. One Piece. A parte de cima aqui, que era o One Piece, tá em coreano. Inclusive eles redesenham as onomatopeias. Deixa eu encontrar uma onomatopeia aqui. Ó. Tá em coreano. Então eles redesenham. Então nada da escrita japonesa fica dentro do quadrinho. Entendeu? Isso é muito doido, cara. E vocês têm uma ideia? Eu falei, mas realmente, você vai no Manwaban, por exemplo, tem estantes e mais estantes de mangás japoneses traduzidos para o coreano em tudo. Em tudo. absolutamente tudo. E aí, né, hoje o mercado sul-coreano é bastante conhecido pelos manwá, né, os webtools, né, os quadrinhos digitais, né, que é um fenômeno que, assim, nada é comparado com o que os sul-coreanos fizeram no que diz respeito à publicação digital de quadrinhos. Eles criaram um estilo próprio que eles chamam de borda infinita, que você fica rolando a tela A de infinito e fica aquela borda, 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 ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até dizer chega, né. Tanto que a influência foi tão grande que esse tipo de material penetrou em vários países do mundo, cara. Eu acho, claro, a Coreia do Sul é o primeiro, mas em segundo lugar até o Vietnã. O Vietnã faz muito webtoon, faz muito quadrinho digital e consome muito quadrinho digital. E, assim, vendas desse tipo de material, assim, impressionantes. Tanto que os japoneses olharam, abriram o olho e falaram, a gente precisa fazer uma parada sim, ou então a gente vai comer poeira. Eles fizeram a Jump Plus, né, e agora o mercado japonês começa a entrar nesse rolê digital, porque o mercado japonês de mangá é muito tradicional. É muito tradicional. E uma coisa muito doida que acontece no mercado de quadrinhos, né, sul-coreano, é que webtoons que fazem muito sucesso, elas são impressas, né, e muitas delas são adaptadas para doramas, né, ou filmes, né. Mas, principalmente, tem muito dorama aí que a galera assiste e nem sabe que é uma adaptação de um webtoon, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui o webtoon fez sucesso e ela é impressa. Olha como eles fazem. Eles colocam os quadros, né, que eram usados na versão digital, assim, aí fica essas papéis, essas bordas brancas, essas, entre aspas, gorduras na edição, né. Eles lançam encadernado, impresso, que fez sucesso na publicação digital, né, e é isso. E assim, o mercado é realmente aquecido. Que bom que está sendo bem conhecido, né, diversas plataformas de webtoons já fazem a tradução para o inglês dessas séries, né, então, é muito mais fácil de se divulgar, mais barato e mais inventivo, porque é fácil de você fazer, é fácil de você mexer e deixar numa plataforma para que ela faça o rolê da distribuição via internet, que é muito mais barato. Puta merda. Só para a gente chegar numa conclusãozinha aqui, vou mostrar mais um quadrinho coreano, né, porque eu acho muito legal que esse aqui é mais recente, né, o Nambell. E aí, você vê que tem diversas formas, eu vou colocar imagens aí, né, mas, ó, bem parecido com a estética de quadrinho japonês, mas não é japonês, para vocês terem uma ideia de como o Japão influenciou, influencia o mercado sul-coreano, né, e ao contrário do Japão, que se lê ao contrário, né, a gente lê da forma que a gente lê normalmente aqui no Brasil, que é da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Não, é assim. Da direita para a esquerda. Enfim, a gente lê de uma forma que é ao contrário do que o japonês lê, né, então, no mercado sul-coreano, lê da mesma forma que a gente lê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, etc, né. Acho que só, só o Japão, países de origem árabe, falantes do do hebraico também, lê em quadrinho da mesma forma que a japonesa, né, o resto tudo lê da forma que o brasileiro lê, e é isso. Vou colocar de novo a menina braçuda aqui porque eu acho ela muito legal, e eu estou usando ela aqui justamente para encerrar o vídeo. Estamos chegando ao fim da história do quadrinho coreano, se você tiver gostado, dá um like, se você souber de histórias, informações, comente, e, mais importante de tudo, compartilhe para quem tem interesse no quadrinho sul coreano, e vamos que vamos porque é uma indústria muito legal, é uma indústria muito rica, e é uma indústria pouco explorada, está começando a ser explorada mais aqui no Brasil, mas, ainda assim, só de desgraça, porra, tem um monte de história foda, tem um monte de autor foda. Então é isso, um beijo para vocês, e até o próximo vídeo. Vamos mamar na teta da desgraça.